Em 1987, enquanto Jotaro estava na sua jornada pelo Egito para matar o vampiro Jill e salvar sua mãe, ele recebeu duas previsões de morte pelo Stendtoth. A primeira, ele teria sua cara partida, e na segunda, ele morreria alvejado por tiros. A primeira previsão foi cumprida pelo irmão do usuário do Toth, o oingo, aquele que se disfarçou de Jotaro e teve sua cara explodida por uma bomba. A segunda foi cumprida pelo whole horse, que apesar de não fazer muito sentido, as balas que o atingiram fizeram o mesmo trajeto e também acertaram as mesmas marcas de bala e que o Jotaro do mangá morreria com elas. Dessa forma então, Jotaro se viu livre daquele destino. Nenhuma das duas previsões o alcançaram. Pelo menos era isso que a gente queria. Não Jotaro, ninguém consegue fugir do destino. E o seu veio, tardiamente, mas chegou. Hoje falaremos sobre as previsões do Boingo e o destino de Jotaro Cujo. Olá você, aqui quem fala sou eu, o Brute, escritor, youtuber e nas horas vagas CLT. Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a teoria do Boingo e da previsão da morte do Jotaro. E bom, é isso daí rapaziada. Eu acho que não tem muito o que falar aqui, a introdução já foi muito direta ao ponto. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo. Comenta aí alguma teoria que você quer que eu fale aqui no canal, que eu gosto muito dessas teorias de animes. E bora direto aí pro vídeo. Como todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui deve saber, lá na parte 3 de Jojo, Stardust Crusaders, o Jotaro recebeu duas previsões de morte, né cara? Pelo stand do Boingo, o TOT. Aquele stand que o Boingo fala que ele tem lá as previsões, né cara? Que não acontece da forma literal que está lá no mangá dele, mas que aquelas previsões são 100% certeiras. E que tudo que tá lá no mangá acontece. Não quer dizer que vai acontecer de forma literal, porém tudo que é falado naquele mangá se torna realidade. O primeiro ponto que contrapõe essa teoria é o ponto de que as previsões do TOT eram feitas apenas por um período curto de tempo. Elas não eram previsões que poderiam alcançar você daqui a 30 anos, como aconteceu com o nosso querido Jotaro. Mas sim previsões que estavam acontecendo ali naquele momento. E em teoria isso até faz sentido se a gente for olhar a história que acontece no mangá e no anime. As previsões de morte do Jotaro realmente se concretizaram. Só que aqui agora a gente já tem um contraponto pra essa negação, que é o seguinte. Nem o Whole Horse e nem o Oingo morreram quando eles tiveram aquele destino que era pra ter sido do Jotaro. O Oingo ficou em estado grave no hospital, mas o próprio Whole Horse quando encontra o Boingo fala que ele não havia morrido. E o mesmo acontece com o Whole Horse. O Whole Horse não morre. A gente sabe disso porque, primeiro, no próprio anime, quando ele fica sem aparecer, é dito que ele estava se recuperando no hospital. E quando a gente vê lá aquele spin-off do Whole Horse com o Druski, que eu sei que não é canônico, mas teve sim participação do Araki, ele aprovou que aquilo fosse feito. A gente percebe que realmente, cara, o cara ainda estava vivo. Se não tivesse, o Araki não ia deixar o humano fazer aquele bangá, tá ligado? Então, tipo assim, não faz muito sentido. As previsões de morte do Jotaro não foram cumpridas de forma alguma. Porque, primeiro, não foi pra ele aqueles ataques. E, segundo, as pessoas que receberam eles não morreram. Então, só aqui a gente vê que a previsão ainda estava em aberto. É de Break do Tio Brute. Shugovo, eu vou falar um pouco sobre Diário de Brelion, já é? Então já é. Do que que esse livro aí falou, Gojo? Diário de Brelion, Guerra Civil, é um livro que fala sobre uma raça alienígena de um planeta longeão da Terra. Eles estão brigando há uns 50, 30 anos, eu não lembro muito bem, sabe? Mas essa rasgação de calcinha aí tá pra acabar. Porque agora o Messias de Brelion, o tal do Brandon Gaylord, acabou de chegar lá, sabe? Então ele vai pôr ordem na casa e vai acabar com essa zona aí, matar os demônios, boa. Ou será que não? Sabem, galera, vai custar quantão, Shuto? Fala pra mim. Como a galera sempre pedia desconto pro Brute no Herói de Ashbei, então esse daqui vai ser 10 conto. Compre. Compre o meu livro. Compre ele agora! Ah, o próximo livro vai ser metade do preço do outro, é? Tô entendendo porque que o Pruxo me contratou. Enfim, é só você dar uma olhada no link que tá aí na descrição e no comentário fixado caso você se interessar por essas histórias de ficção ou fantasia. E a vantagem é que apesar de ser dentro do universo de Herói de Ashbei, Diário de Brelion é uma história completamente à parte, então não precisa ler o outro pra ler esse, já é? Mas por favor, compre e leia Diário de Brelion. Por favor, isso vai me ajudar demais a conta mesmo. Hum, legal. Eu achei interessante. Então tu já sabe o que fazer. Compre o Diário de Brelion, Guerra Civil, no dia 1º de Julho, hein? O ponto que é mais a favor dessa teoria, eu nem preciso falar, né, cara? É literalmente a previsão em si. Se você parar pra olhar, principalmente a previsão do rosto partido, é a que mais faz sentido, na minha opinião. Porque lá na parte 4, quando o idiota morre pro Bites the Dust, o rosto dele é partido também. Ele morre com uma explosão e o rosto dele é a primeira coisa a se partir. E eu nem preciso falar, né, cara? Na parte 6, o diôter morre com um corte no rosto na mesma direção. É literalmente o mesmo corte, cara, que a gente vê lá na parte 4, quando o Bites the Dust explodiu ele. E apesar de não ser um corte no meio da cara, né, no sentido vertical, é quase no meio, cara. É um corte no formato assim, tá ligado? Parte a carinha dele aqui assim, olha. Então, pra mim, faz muito sentido isso, velho. Realmente dá pra perceber que, poxa, é daquela forma que o mangá tava retratado. Porque como eu falei pra vocês, não é num sentido literal, mas foi o que aconteceu. O diôter morre na parte 4 com uma explosão e na parte 6 com um ataque que perfura seu rosto e parte ele. Então, tipo assim, eu acho que isso daí já não tem nem muito o que falar, né? Literalmente, aquilo que disse no mangá é o que baseia essa teoria. Porque foi o que aconteceu no futuro também. E outra, né, velho? Se fosse só uma vez que isso tivesse acontecido, eu acho que daria pra gente falar que era uma coincidência. Mas foram duas vezes. Tanto na parte 4 quanto na parte 6, nos momentos em que o diôtero realmente é morto. Morto, rapaziada. Ele deixou de respirar. Ele estava morto. Ele morreu exatamente dessa forma. Com o rosto partido. E ainda mais por essa ser a previsão de morte original, por assim dizer, já que ela foi feita antes daquela dos tiros, eu acredito ainda que faça mais sentido acreditar que sim, era o destino do diôtero morrer desse jeito. Porque a segunda previsão foi mais porque não foi o diôtero que morreu naquela primeira. Então é como se fosse, tipo assim, já que o diôtero não morreu dessa forma, então ele vai morrer dessa. E agora a gente tem o outro contraponto dessa teoria, que é, não faria sentido o destino do diôtero mudar? Ah, sim. Se era pra ele morrer de forma X, até que ele estivesse morto, enterrado, comendo capim pela raiz, deveria ser daquela forma. Porque o destino é algo imutável. Ninguém consegue modificar ele, né, cara? Tudo que tem que acontecer, acontece. E é isso. A gente vê isso também lá na parte 5. Tirando o Gold Experience e Requiem, e mesmo assim com uma ressalva de que, tipo assim, ele é basicamente onipotente, nenhum outro stand ou personagem de Jojo conseguiu mudar o destino. Ninguém conseguiu, cara. Ninguém, ninguém, ninguém. Mesmo Al'Qira na parte 4, que ia conseguir mudar o destino matando Rohan e depois matando o restante da gangue do Dwayne, ele não conseguiu, porque aquilo não era o destino, cara. O destino era a derrota dele. E principalmente, né, velho, com todos eles vivos, nenhum personagem de Jojo conseguiu mudar o destino. Então aqui vem outro contraponto, né? Não fazia muito sentido o próprio Toth mudar o destino de morte do Jotaro, tá ligado? Então isso daqui também já é um dos contrapontos que a galera traz pra essa teoria de que não faz sentido aquela previsão do Toth ter sido a forma que o Jotaro morreu. Porém, a segunda previsão de morte do Jotaro também é um ponto positivo pra essa teoria e colabora com a veracidade dela. Por quê? Agora é o momento que eu peço atenção pra ver a cidade disso que eu estou falando pra vocês. Por quê? No anime não acontece dessa forma. E pelo que eu me lembre, acontece assim no mangá. Contudo, eu não conseguia achar as imagens porque na internet não tem e o site que eu li a parte 6 simplesmente caiu então eu não conseguia achar. Mas, caso eu esteja enganado, vocês desconsideram o que eu vou falar aí pra frente. Mas pelo que eu me lembrava, era exatamente isso. O Jotaro era baleado e logo em seguida o Whitesnake ia lá e pegava os discos de stand. O resto eu vou deixar o Bruno do passado resolver aí. Lá na parte 6, o Jotaro, antes de ter seus discos de stand e memória retirados pelo Pooch e Whitesnake, recebeu os tiros, cara, que lá no mangá do Boingo, né, lá no TOT, tinha sido a forma que ele morreria. Só que, mais uma vez, a gente volta naquilo. Não é de forma literal o que está escrito lá que se torna realidade. Era dito que o Jotaro receberia tiros e então morreria. E foi exatamente o que aconteceu. O Jotaro tira a Jolene da reta dos tiros, toma os tiros, passa um tempo, o Whitesnake pega os discos dele. E naquele momento, o Jotaro estava numa espécie de coma, de morte. Cara, é até difícil de saber exatamente o que aconteceu com ele. Mas fato é, ele não estava vivo, ele tinha virado tipo um vegetal. Ele não tinha nem sinais vitais. Eles tiveram que tubar o cara completamente lá na Fundação Speedwagon para não deixar ele morrer. E mesmo assim, foi dito que ele estava perdendo massa muscular, estava perdendo peso. O cara estava definhando, ele estava literalmente morrendo lá, porque o corpo dele não reagia, já que ele não tinha nenhum disco de memória e nenhum disco de stand. E a gente lembra que lá na parte 3 é explicado, né cara, que os stands são espíritos. É um espírito de luta, é a força vital do seu usuário. Portanto, se o cara estava sem força vital, ele estava morto, ele não entendeu. Então, tipo, realmente, ele tomou tiros e depois ele morreu. E na parte 6, no final, como eu já mencionei antes, o cara morre da mesma forma que estava falando lá no stand do Boeing. Então, basicamente sim, cara, as duas previsões de morte dele se cumprem aqui. E aí, é aquilo que eu falei, né? A galera que não acredita nessa teoria fala, pô cara, mas tipo assim, a questão do tempo, tá ligado? O próprio Boeing fala que era uma previsão, que era momentânea, que era ali a curto prazo, né? Era um trem de longo prazo. E eu concordo com você também que acredita nisso. Mas, bom, já deve ter ficado muito claro que eu acredito muito nessa teoria, né? E cara, eu acredito também que Jojo é uma história sobre destino. Se você acompanha meu canal aqui, você já percebeu que eu sempre trago vídeos nessa pegada, mostrando todo o destino e toda essa misticidade em torno da história de Jojo Bizarre de Venture. Porque eu acredito realmente que o Araki sempre colocou esses elementos na narrativa dele. E faz muito sentido pra mim que esse destino do Jotaro tenha sido iniciado lá no começo da jornada dele, né cara? Tenha sido mostrado pra gente no início da jornada dele. E no despecho, no final, no último momento que a gente vê ele, ambos os destinos que foram apresentados pra ele lá se cumprissem. Porque querendo ou não, cara, Jojo é sim uma história sobre destino. É sobre um cara que jurou que ele acabaria com aquela família Josta e no final ele conseguindo isso. Mesmo não sendo pelas mãos dele, as ideias dele, tudo aquilo que ele meticulou se tornou realidade no final e isso realmente aconteceu, Fraga. Então, tipo assim, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que realmente a previsão do Boingo foi certeira. Ele previu a morte do Jotaro e sim, realmente o stand dele previa só coisas momentâneas, mas o destino não é momentâneo. O destino é uma coisa imutável e que vai acontecer, vai te alcançar uma hora ou outra. E realmente, se você parar pra pensar, por um breve período de tempo, naquele período curto das previsões, elas foram cumpridas. porém, o destino de Jotaro não tinha sido. E ele demorou uns 30 anos, cara, pra ser cumprido, 30, 20 anos, mas foi. O Jotaro realmente morre da forma que aquele mangá havia previsto porque aquilo era o seu destino. E a gente sabe, cara, não tem como mudar o destino. A gente aprende isso em Jojo em todas as partes que alguém tem o poder que tem a ver com o tempo. Por exemplo, a parte 5, o próprio Diávolo falava isso. Não dava pra ele mudar as ações que ele previa porque aquilo era o futuro, aquilo era o destino. E no final da parte 5, o Jorno Giovanna mesmo explica pra ele que, tipo, ele não tinha mudado o destino. Realmente, se o Diávolo alcançasse ele, o Diávolo ia fazer aquilo se cumprir. Porém, o Diávolo nunca iria alcançar ele. Então, mesmo o Goode Experience Hacking, que, como eu disse, é basicamente onipotente, não consegue mudar o destino. Ele consegue adiar, evitar, mas ele nunca conseguiu mudar. Então, realmente, cara, eu acredito muito nisso, de que essa teoria estava certa e, mais uma vez, cai naquilo, né, velho? A gente sempre fala ah, o Araque esquece, o Araque esquece, o Araque esquece. Mas, bem no fundo, velho, no fundo, no fundo, no fundo, eu acredito que ele não esqueça e que essas coisas, realmente, o homem pensou foi desde o começo, velho. Porque não faz muito sentido. Todo momento que era pro Jotaro morrer, ele morrer exatamente da mesma forma, tá ligado? Com a cara partida daquele jeito. Eu não acho que seja uma coincidência. pode até ser a questão de uma referência fraga de, tipo assim, ele pegar e falar olha, lá na parte 3 era pra ele ter morrido assim, olha aqui como é que ele morreu agora, tá ligado? Mas, fato é, não é coincidência, não é um detalhe bobo, não, cara. Isso daí foi meticulado, foi, ó, o Araque fez esse crime aí, cara, foi um crime premeditado essa questão aí, tá ligado? Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, deixa seu like aí embaixo que assim você ajuda demais o meu canal a crescer. Compartilha pra algum amigo e comenta aqui embaixo, cara, se você acredita ou não nessa teoria. Eu gosto demais de ver esses diálogos que a gente tem aí nos comentários e você também ajuda demais o canal comentando. Muito obrigado pela sua visualização. Nesse exato momento eu vou lá fora porque eu acho que o Jotar veio aqui em casa, cara. Eu acho que eu devo ter feito algo com a Jolini que eu não devia, então eu vou ter que ir lá encarar meu destino. É inevitável fazer o quê? Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci! E aí 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 E aí